Donos da Bola nas programações locais, e a gente continua debatendo, vamos passar um debate. Boa tarde pra você, segunda-feira, boa semana, começando os Donos da Bola aqui na tela da Band pra todo o estado, vamos até duas da tarde. Bom, gente, repercutindo, né, todo esse final de semana de Campeonato Gaúcho, as semifinais iniciando, reta final, mas essa semana tem Copa do Brasil e Libertadores, tem muita informação pra você. Já vai participando, manda o seu Twitter pelo arroba Donos da Bola RS na nossa fanpage do Facebook, ou se preferir, mande um e-mail também, donosdabolars.com.br. João Batista Filho, Central Band do Esporte, boa tarde pra você, João. Bem, boa tarde, Chico, pra todos que estão nos assistindo, olha, é uma ótima notícia pro torcedor colorado, o volante Charles Arangues voltou aos treinamentos agora há pouco. Ele participou normalmente com bola, está liberado, deve ser titular ao lado de Rodrigo Dourado no meio campo do Internacional. Fora isso, o time que joga Libertadores ainda deve ter Hernando na lateral direita e o restante daquela equipe que nós já estamos acostumados. Mas Arangues, repito, é a grande notícia, ele está 100% recuperado, Chico. E aí Arangues voltando, daqui a pouco mais detalhes, o Grêmio largou em vantagem na fase semifinal do Galchão, gol marcado por Juliano, permite que o time de Filipão jogue por um empate na arena. A gente percebe que o jogo é decisivo quando as festas das torcidas são animadas desde cedo. Então, é claro que a partida começou com muita intensidade, tanto que Ramiro teve que ser substituído logo aos 4 minutos, com uma entorce no joelho esquerdo. Matias Rodrigues entrou no lugar dele. O Juventude estava afim de fazer valer o fator casa. Marcelo Grói defendeu o chute de Brenner e depois da cobrança de falta de Douglas, tirou a bola quase de dentro do gol, o Grêmio reagiu. E Juliano fez a diferença, mesmo marcado por vários adversários. Um chute forte, indefensável para o goleiro Ayrton. Um a zero. Juliano inspirou os demais, que também fizeram bonitas jogadas. Pereira tentou empatar de meia bicicleta. E Douglas deu um belo passe para o cabeceio de Brian Rodrigues. O Juventude fez o que pôde. A finalização do Douglas, por exemplo, passou perto. No segundo tempo, o Grêmio parecia satisfeito. Chegou um pouco ao ataque. Isso não significa que o Ju foi melhor, porque o time da Serra também criou poucas oportunidades. O Grêmio sai do Alfredo Jacone com uma vantagem e tanto para o jogo de volta na arena. A vitória por um a zero permite que o Tricolor se classifique até mesmo com um empate. De uns 10 jogos para cá, a gente vem jogando muito bem. A gente cresceu na hora certa. O time ganhou experiência com a chegada de alguns jogadores. Isso nos ajudou muito. Um passo importante. A gente sabe que o jogo da volta também vai ser difícil. E merecido. O propósito que a gente vê aqui hoje foi merecida a vitória. Tirando o resultado, eu olho para o meu grupo e tenho que ficar satisfeito com o que eles estão fazendo na competição. Sem achar que nós estamos fora. Bem pelo contrário. A possibilidade de conquistarmos a vaga está em aberto ainda. Não dá para ir mais ou menos. Nós vamos ter que ir para lá 100%. Que aí nós vamos ter a condição de fazer um jogo interessante. Não vamos esquecer. São dois jogos. 180 minutos. Fomos vencedores de 90 minutos. Mas isso não nos dá segurança de nada. Sabemos que fomos uma equipe com solidariedade. Sabemos que os jogadores se dedicaram. Fizeram aquilo que mais ou menos nós esperávamos durante o jogo. Mas respeitamos e muito os juventudes para o segundo jogo. Felipão, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o jogo do Grêmio. Sobre a vitória. Sobre o desempenho. Tudo bem, Ribeiro? Boa semana para ti. Cara, olha, eu estou numa fase... Hoje é dia do beijo, hein? Não, para o Zé. Opa. Sabe que... É sair perto aí e ficar à vontade. Eu até tenho que me preservar um pouquinho, né? Porque é muita bruxaria. Nossa senhora. Olha aqui, ó. O negócio é o seguinte. Tudo bem, Danielzinho? Tudo bem. Tudo band. Legal. Olha aqui, agora o recadinho do Ativo. Você sabia que as mulheres gostam de iniciativas, meu jovem? Eu não estou falando de iniciativas do tipo deitar e virar e dormir, né? Estou falando de noites prazerosas e criativas entre quatro paredes. Ah, você quer uma dica? Ativo! Ativo! Ativo é o estimulante do homem moderno. Um poderoso estimulante, prático, rápido, eficaz, que age vários dias no seu organismo e não vicia. Saiba mais, viu, Danielzinho? No 3081 0700. Olha como ele está feliz. Ele está usando, né? E participe da promoção Super Vontagens Ativo! Mostra aqui, ó. Desconto, parcelamento, embalagem discreta, entrega grátis e ainda tem presente na compra do Ativo. É! Aceita todos os cartões. Pare de inventar desculpas na hora do prazer. Seja como eu, o Richard Guira dos Pampas. Seja o homem confiante, criativo e sem preconceitos. 3081 0700. E por quê? Ativo é você, ativa sempre. Eu uso e recomendo. Cara, faz um efeito na galera. Que beleza. Galera. Tranquilo. Podemos rodar já, começar a rodar as imagens aí da vitória do Grêmio. 1x0 em Caxias do Sul. Uma boa vantagem para o jogo de volta. Mas o Grêmio não jogou um futebol vistoso, mas também foi muito pouco ameaçado pelo Juventude, né? Não, cara, sabe assim, ó. A gente comentava ontem. O jogo apresentou o que são as duas equipes do Campeonato Gaúcho. Ipsis Líteres. Não tinha nenhuma diferença de tudo que nós já vimos de Grêmio e Juventude. Um Grêmio do 4-2-3-1 que circula a bola no meio campo. E o Juventude com cinco gigantes lá atrás defendendo e esperando o adversário. Foi o que aconteceu. Então o Grêmio teve volume de jogo. O Grêmio esteve com a bola. O Grêmio teve pouquíssima penetração na área do adversário. Pouquíssima penetração. Tanto que o seu gol da vitória vem numa jogada eventual de qualidade maravilhosa do Juliano. Mas o Grêmio teve imensas dificuldades. Imensas dificuldades na partida. Aliás, estou vendo muita gente dizendo que o Grêmio amassou. O Grêmio não amassou ninguém. O Grêmio teve mais a bola nos seus pés. Mas o Grêmio não teve essa supremacia em chances de gol. Aliás, é capaz do Juventude ter tido até mais chances de gol que o Grêmio. É, agora muito pouco, né? Muito bom. Se o Juventude teve chance, foi pouco. No comecinho ali, né? É. O segundo tempo do jogo não foi bom, né? Esse lance aí eu não consigo admitir, cara. Esse lance. Essa foi a única vez que o Grêmio conseguiu penetrar na área. Cara, centroavante não abriu os olhos para cabecear, pelo amor de Deus. Essa até é uma outra discussão que eu também quero entrar, porque vocês sabem a minha opinião em relação ao Brian Rodrigues. Mas o que eu falo é do jogo em si. O primeiro tempo foi um bom jogo. Achei um jogo interessante. Eu, de certa forma, me decepcionei com o Juventude. Achei que o Juventude deveria ter arriscado mais pelo fato de ter sido o primeiro jogo em casa. Mas eu não gostei do segundo tempo do jogo, né, Maldácio? Foi muito ruim. Não foi legal, não. Sabe por quê? Não foi legal. O que aconteceu? No segundo tempo, o Pico, ele tirou um homem de trás, tirou o lateral esquerdo e desmontou os seus três zagueiros e colocou mais um cara no meio campo. O que aconteceu com o Juventude tendo um A mais no meio campo? Ele quebrou a transição do Grêmio. O Grêmio não conseguiu mais circular a bola. Mas pro Juventude não mudou muita coisa. O Juventude continuou sem conseguir entrar na área, até porque o sistema defensivo do Grêmio estava numa tarde luxuosa, né? Luxuosa. Verdade. Ontem, Rodolfo, Jeromel e Marcelo Oliveira foram os nomes que partiram. Você poderia repetir aqui, Baldácio, o que você disse com todas as letras de provocação da dupla de zaga? Band AM, Band FM, Band News. Eu repito, eu digo, pra mim, a dupla de zaga do Grêmio que tem Rodolfo e Jeromel é a mais técnica e melhor zaga do futebol brasileiro. Eu vou esperar um pouco mais, mas eu tenho que reconhecer que, por característica, o Grêmio tem algo que foge um pouco da normalidade. E que é a presença de dois zagueiros que são técnicos. Geralmente é o espanador, né? Já foi destaque no brasileiro do ano passado. É isso que é importante, porque algumas pessoas, meu querido amigo José Aldo Pinheiro, me dizem que vocês estão olhando o gauchão e criando ídolos do gauchão. Essa lembrança é importante. A dupla Rodolfo e Jeromel é uma dupla que fez com que o Grêmio tivesse uma das defesas menos vazadas do campeonato brasileiro do ano passado. Há menos vazadas. Há menos vazadas. Então não é de agora. Eu diria que é uma dupla ativo, então. É verdade. Mas assim, do que eu vi do jogo, narrei o jogo, o Baldasso foi o comentarista, algumas coisas do Grêmio me decepcionaram. Principalmente na forma do Grêmio entrar na área do Juventude. Porque aí é que não fechou, não casou a questão do centroavante e posicionamento. Por quê? Porque o Grêmio, o Juventude tem uma composição defensiva, ela é muito interessante. É um time que é muito coeso defensivamente, né? E isso me surpreendeu. Faltou a velocidade para o Grêmio para tentar achar o espaço. Porque o Juliano, que fez o gol, é um jogador que precisa de espaço para se movimentar. E ele e o Luan são assim. E o Juventude diminuiu, encurtou bastante o espaço dos dois. Tem uma outra coisa, Daniel. Eu já discuti com o Zé Aldo isso aí também. O Zé Aldo já foi citado quatro vezes no programa. E não abre a boca. É verdade. A discussão. O Zé Aldo, uma vez nós estávamos vendo um jogo do Grêmio, e o Zé Aldo dizia assim, ó, com o Brian na área tem que chegar a linha de fundo, tem que chegar a linha de fundo. Só que o Grêmio não vai fazer isso. O 4-2-3-1... Primeiro que o 4-2-3-1 é o esquema que os caras de lado da última linha trabalham em diagonal. Ninguém vai para a linha de fundo. E o Grêmio não tem essa característica. Então o que aconteceu ontem? O Brian Rodrigues, sabendo que não podia ser um jogador fixo de área, que a bola não chegaria, começou a se movimentar que nem um louco. Aí teve seis impedimentos, que ele se colocou mal, e não é a dele, cara. O 4-2-3-1 tem que jogar o Mamute, não tem que jogar o Brian. Fala, Zé Aldo. Uma coisa me chama a atenção nesse time do Grêmio, Gico. Ele tem sido uma equipe que não tem a característica de fazer muitos gols. Então ele vai ganhar de 2 a 0, ele não faz goleada nem no Campinense, quando o Campinense oferece a goleada. Então o jogo de ontem me parece que não tem nada fora do lugar. Não há discrepância entre o que é o Grêmio e o que deve ser o Grêmio. O outro jogo será assim também. Mas, Zé Aldo, eu vou dizer assim, e está aqui um dos grandes críticos desse conceito de que o Grêmio tem uma grande evolução, um grande esquema e coisa e tal. Mas sabe o que eu sou? Mas eu quero dizer uma coisa que eu observei ontem e que já tinha observado em alguns outros jogos, mas eu estou vendo crescer. E eu sei que o Baldasso vai me dar uma chinela, porque isso já acontece, não. Eu estou ficando nervoso e não sei ainda o que eu quero dizer. É assim, não. Se embucha a Grêmio e faz. O Baldasso já vai reclamar. E vocês sabem que eu tenho uma tese? Ele não fala a tese, é sensacional. É, 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 como é que eu... Bom, enfim. De novo, eu ia enrolar. Os jogadores do Grêmio estão conseguindo se achar. E isso, assim, é vital para o time, que mesmo que não tenha aquela grande qualidade, isso além de um time ser competitivo, ele ganha conjunto. E o time com conjunto, meu amigo... Mas isso sempre tem... Mas o time se acha, Rodeiro, o Grêmio está se achando porque ele tem aquilo que tu disse que ele não tinha, que é o escala tático. Eu falei, agora eu vou tentar explicar. Eu sabia que o Baldasso ia... O Grêmio trocava passos laterais, Baldasso. Hã? O Grêmio trocava passos laterais, Baldasso. E agora, eu estou enxergando... O Grêmio não entrou na área ontem, Ribeiro. Não, não, não. Mesmo não entrando na área, o Grêmio está conseguindo... Estou preocupado atrás, então, agora. É mais lateral, não. Vou tentar, então. Não é para frente. Tu pega o espaço do meio campo, tá bom? O meio campo entre a área de um e a área de outro. Muito bem. O Grêmio está conseguindo tocar passos frontais. Claro que o Grêmio tem alguma dificuldade para entrar na área. Mas, mesmo assim, já está quase chegando. Consegui agora me entender? Ele está quase chegando. Não, não, não. Ele jamais chegará completamente porque os seus meias não são de penetração. Exatamente. É certa a crítica do Juliano. Por isso que o Mamute, Daniel, pode fazer a diferença. Porque o Mamute é um cara com capacidade de atuar pelos lados, trabalha em diagonal e tem velocidade. Não, e quando entra no time, e quando aparece, ele entra muito bem. O cara que pode rendir. O Sealdo tem toda razão. Mas ele tem restrição. O Douglas não é jogador de penetração. O Juliano não é. Ah, eu acho que é. Não é. Não é de penetração. Ele pode aparecer como elemento surpresa, mas ele não vai entrar conduzindo bola. É muito difícil. E o Luan também não é. Ah, o Juliano eu acho que é o Botasco. Eu tenho minhas dúvidas. O Juliano, o máximo, é um reboteiro. O Luan é. Mas não é um cara de fazer uma tabela com alguém dentro da área. O Luan é. Eu acho que nós estivemos aqui e a gente poderia. É. Ele teria essa característica. A gente tem que reconhecer quando a pessoa conserta a sua tese, né? Ela muda diante dos fatos que, por vezes, eles são descobertos. Tá, fala de uma vez, Danielzinho. Qual é o problema comigo agora? Na verdade, é o seguinte, a tua surpresa com o Grêmio, nesse aspecto, ela foi baseada agora por algo que tu disse que o Grêmio não tinha. Mas que o Grêmio sempre apresentou que foi o esquema de jogo. Eu divirjo. O Grêmio sempre teve esquema. Eu não tô falando de esquema, eu tô falando de aproximação dos jogadores. Mas isso é fácil. Mas a aproximação, meu amigo, o Grêmio sempre teve. Pelo amor de Deus, o Grêmio abusava de passes laterais. O Grêmio, o volume do jogo era enganoso. Tá bem. E continua sendo. E é isso que eu estou tentando dizer. Mas é que, Ribeiro, é que isso não mudou. O Grêmio continua sendo um time de pouca penetração. Por conta da característica dos seus meios e da característica do cara que tá jogando como centro-amante titular. Vocês acham que só o Mamute resolve esse problema? Ajuda bastante. Cara, é que assim, tu não precisa estar o tempo todo na área do adversário. É que se tu tem o Mamute com esses caras de qualidade servindo atrás pro Mamute fazer o trabalho de penetração que ele sabe fazer, tu tem muito mais possibilidade de resolver o problema do que com o Brian. Eu vejo uma dificuldade do Mamute ser o cara enfiado lá na frente. Ele joga dos lados para o centro. Mas tem que ser assim. Não, mas isso é melhor. Mas é o que precisa. É que na área é o que o Brian tá fazendo. E aí não adianta. Só que o Filipão gosta do cara referência. Sim, cara. Todo mundo gosta. Agora, se tu souber jogar pro jogador de referência. A forma como o Guilherme jogar não dá. 4-2-3-1 é o esquema consagrado pelo Bayern de Munique. É o esquema que se joga com a bola no chão. Aliás, bola aérea eu já acho uma várzea no futebol moderno. Bola aérea é a falta de recurso. Quem precisa ficar fazendo levantamento pra área porque tem menos recurso? Em determinado momento tu tem que utilizar disso. Como alternativa. Mas ontem o jogo se construiu pra isso. Mas como princípio de jogo, a bola é no chão, velho. E 4-2-3-1 é pra jogar com a bola no chão. Olha, o Grêmio chegou muito pouco pelos lados ontem. Muito pouco. Não soube jogar com o centroavante. Nós temos escolas tradicionais de futebol ou de bola aérea. A antiga. A inglesa é a mais notória. Não é mais assim. O futebol inglesa é mais assim. Acabou, né? Isso acabou. O futebol inglesa é a bola no chão.